Esta é a Thaísa, com os avós Alberto e Maria José. O coronavírus mudou a vida da família, mas quem conta essa história é a Thaísa. A minha família inteira foi infectada pelo coronavírus. Começou com uma suspeita. Meu avô ficou resfriado. Minha avó achava que a tosse dela não era nada. Mas aí minha mãe teve febre, e até eu perdi o paladar e o olfato, e logo a situação foi piorando. Quando eu fui levar os meus avós para serem internados no hospital, eu levei uma bronca da minha avó, porque, segundo ela, ela não estava doente. E a gente esperava que não, até porque a gente tomou todos os cuidados. Mas foi tudo muito rápido. E a gente perdeu ela três dias depois, sem nem poder se despedir como ela merecia. É um pesadelo. E ter que viver isso sozinho, sem poder abraçar ninguém, foi difícil demais viver um luto assim. A sorte é que eu tive tanto apoio dos meus amigos e da minha família, que eu não me senti sozinha em nenhum momento. E a gente voltou a sorrir de novo quando meu avô teve alta. Ver ele se recuperando, e bem, nos consola de algum jeito. A gente tá se reinventando a cada dia com o apoio de quem tá perto e quem tá longe. Aqui, o corona foi devastador. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó, foi a ser forte. E a gente tá sendo forte por ela. Esse vírus pode ter tirado ela da gente, mas a minha avó continua aqui em cada detalhe. Em tudo que a gente é, graças a ela. Porque o amor é pra sempre. E a gente tá se reinventando a cada dia com o apoio de quem tá longe.